ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Casos de estupros cometidos por adolescentes já passam de 70 este ano em Manaus. Greve da Receita Federal prejudica a liberação de mercadorias nos portos da capital. Presos fazem motim em cadeia de Iranduba para agilizar atendimento a homem que passou mal em uma das celas. Começa a operação de segurança das Olimpíadas na capital. E ainda delegações que vão desembarcar em Manaus para as Olimpíadas mostram preocupação com o Zika vírus. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os casos de estupro cometidos por adolescentes já passam de 70 este ano aqui na capital. Apesar disso, apenas 8 menores cumprem medida sócio-educativa pelo crime. O relato é de um adolescente de 16 anos, apreendido por ameaçar de morte e estuprar uma menina de 10 anos. Vizinha dele no Alvorada. Mas o que leva um adolescente que acabou de sair da infância a estuprar uma criança? Desejo ou ódio? Fazer o mal. Só era ver, era chorar. Mas o meu foco era para ver sangue. No caso de uma estrutura de personalidade daquele adolescente que tem um ato infracional de estupro, ela se dá prevalecendo uma estrutura de personalidade perversa. Em que no caso do estupro, não é a questão sexual que prevalece. Na realidade, não é isso. O que funciona, como é um distúrbio de personalidade, o que funciona é aquela estrutura muito mais baseada na dominação, na submissão da vítima. Só este ano, a VAR, especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, recebeu 349 inquéritos de estupros contra menores. No ano passado, foram analisados 579 processos. Mas o que tem preocupado as autoridades de segurança é o alto número de adolescentes apontados como estupradores. Em 2015, 99 adolescentes foram apreendidos por suspeita de estupro aqui na capital. Este ano, já foram 77 casos de violência sexual praticada por menores. E apesar do número alto de apreensões, apenas 8 adolescentes estão internados pelo crime. Olha, hoje nós temos, hoje, eu tenho 97 adolescentes em cumprimento de medida privativa de liberdade. E tenho, dentro desse total, está incluído também os adolescentes que cumprem medida de semiliberdade. A população realmente está mais esclarecida. Ela está procurando, pelo menos, uma resposta. Porque antigamente ficava aquele medo, né? De procurar a polícia, de dizer, ficava dúvida. E, realmente, a população já está se conscientizando no sentido de procurar as autoridades policiais e relatar o que está acontecendo dentro de casa. A gravidade do crime e a reincidência dos menores é que tiram a liberdade deles. O estupro, ele é um ato infracional de repetição. Então, vai ocorrer sempre. Eles tendem um pouco a psicopatia. Ele não sente culpa, ele não sente remorso de ter feito aquilo com a vítima. A pena para o crime de estupro vai de 6 a 10 anos de prisão em regime fechado. Mas, quando quem comete o crime é adolescente, a punição é medida socioeducativa. O infrator pode ficar até 3 anos internado. E os micro-ônibus têm sido alvos constantes dos criminosos. Uma média de seis assaltos por dia são registrados, segundo as cooperativas de transportes alternativos e executivos. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos agora, ao vivo, à vinda de Jaume Batista, conversar com Walter Frota. Boa noite, Walter. Esse número poderia ser bem maior, é isso mesmo? Muito bem. Boa noite, Marcela. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. É isso mesmo, né? Muitas das pessoas que já passaram por essa experiência traumática de um assalto dentro de um ônibus alternativo, ou mesmo de um ônibus coletivo, segundo a presidente da cooperativa dos micro-ônibus alternativos e executivos, as pessoas não chegam a fazer o registro nas delegacias porque não acreditam que esse tipo de crime tenha solução, né? Então, segundo a presidente do sindicato, ela não tem essa estimativa por conta das pessoas que não vão à delegacia fazer os registros. A gente lembra que ontem mesmo houve, aqui na Avenida de Jaume Batista, dois assaltantes, inclusive um deles morreu, porque um dos passageiros estava com uma arma e naquele momento do assalto, esse passageiro reagiu ao assalto, matando um dos assaltantes e ferindo o outro. A gente lembra também que ainda este mês, no transporte público, na Avenida Coronel Teixeira, houve também a invasão de um ônibus. Um grupo de assaltantes com quatro elementos invadiram o ônibus e um dos passageiros que tentou fugir foi atingido com um tiro na nuca e morreu no local também. As pessoas estão realmente temerosas pela onda de assaltos que acontecem aqui em Manaus. Eu vou tentar conversar, viu, Marcelo, vou tentar conversar com os passageiros que estão, por exemplo, aqui nessa pareda de ônibus e as pessoas que ficam temerosas por estar no transporte coletivo. Tudo bem? Boa noite. Como é o seu nome? Luana. Você fica temerosa pela onda de assaltos que vem acontecendo no transporte público em Manaus? Bastante. Qual é a alternativa, qual é a atitude que você toma para tentar, pelo menos, não ser alvo dos roubos? A gente sempre anda, né, com os telefones escondidos, tentando chamar menos atenção possível, sem joias, relógio, que é o que chama atenção, querendo ou não, deles, né? Sim, muito obrigado. Deixa eu tentar conversar aqui com essa senhora também. Você está indo para casa, está indo para outra escola? Para casa. Quais são os cuidados que você tem na hora que você entra no transporte público para evitar qualquer tipo de ação? Na verdade, algumas coisas, tipo, por exemplo, dinheiro, essas coisas eu prefiro deixar no trabalho, porque ultimamente está muito difícil, né, para você conviver dentro dos ônibus. E aí, celular, essas coisas, às vezes eu deixo no trabalho mesmo ou em casa, porque não tem segurança, né? Como é o seu nome? Stephanie. Obrigado, Stephanie. Pois é, as pessoas estão temerosas e algumas também tentam fazer algum tipo de atitude, né, para que não chame, que não desperte a atenção dos assaltantes, pelo menos, né? Então, as pessoas evitem ficar ao lado das janelas com objetos de valores, que isso também pode despertar bastante atenção. Hoje, Manaus tem uma frota de 1.500 ônibus e com cerca de 900 mil usuários por dia, né? Os executivos, esses micro-ônibus executivos, são 260 ônibus executivos e 260 alternativos. Só para você ter uma ideia, os executivos são esses ônibus que fazem ali, que são os micro-ônibus que fazem ali da zona leste de Manaus ao distrito industrial. E os alternativos são esses que fazem dos bairros ao centro da cidade. E é isso, Marcela. As pessoas que estão aqui nas paradas, pelo menos, estão temerosas e tentam, da maneira delas, evitar qualquer tipo, despertar qualquer tipo de atitude dos suspeitos. É com você no estúdio. Obrigada. Esse foi o Walter Frota, ao vivo, lá da Avenida de Jaume Batista, na zona centro-sul aqui da capital. E a greve dos auditores da Receita Federal tem prejudicado o despacho de cargas nos portos de todo o país. Aqui na capital, mil contêineres ficaram parados. No pátio, contêineres acumulados. Em duas semanas, mil deixaram de ser descarregados. Os auditores fiscais da Receita Federal que fazem esse trabalho estão em mobilização nacional. A gente, o mercado, hoje, esperava um crescimento de 15% no segundo semestre. Fá-se comparado a uma perda de 50% desde o ano passado. Então, no momento que a gente esperava que ia ter uma reação, a gente, felizmente, teve esse movimento grevista, essa operação padrão. O presidente do sindicato deixou claro que as atividades não foram suspensas. Mas o ritmo na checagem das cargas está mais lento. Hoje, o trabalho foi normal lá nos portos, pelo menos a informação que eu tive. E a gente acha que semana até sexta-feira, ou mais tarde da meia da semana que vem, essas cargas possam ser normalizadas. É uma situação desconfortante para a classe, que não seja mobilização. Então, com a saída do PL da Casa Civil para o Congresso Nacional, a gente abre uma nova etapa de negociação. Auditores de todo o Brasil aderiram à mobilização. Eles querem que o governo federal cumpra o acordo no reajuste salarial em 21,3% divididos em quatro vezes. O governo encaminhou o PL ao Congresso Nacional. Agora, nós não sabemos se ele vai no regime de urgência, né? Porque o regime de urgência tem um prazo estabelecido máximo, né? Uma Assembleia Nacional está marcada para esta quinta-feira. Nela, os auditores devem decidir se seguem ou não com a paralisação. Daqui a pouco, presos fazem motinha em cadeia de Iranduba e ainda começa a operação de segurança dos Jogos Olímpicos. E delegações demonstram preocupação com o Zika vírus. Nós voltamos já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí